Oi, tudo bem com vocês menino? E aí, tudo bem? Oi! Você aí? Firme forte! E aí, menino? Firme forte! Eu sou a professora Renata. Eu sou o professor Juan. Nós somos do canal Biologia em Foco. E hoje nós estamos aqui para te ensinar sobre mutações. E você sabe a diferença entre mutações gênicas e cromossômicas? Se liga nessa aula, deixa o seu like, faz o seu comentário que nós vamos esmiuçar tudo para você aprender direitinho. Então vamos lá. Lembrando sobre mutações. As mutações podem ser gênicas ou cromossômicas. Em relação às mutações gênicas, elas são três. Substituição, inserção ou deleção. O que significa isso? Pode ter substituição de uma base nitrogenada só. Quais são as bases nitrogenadas, Renata? Adenina, timina, citosina, guanina, água, tônica, cerveja gelada. É isso aí! Quando a gente fala sobre mutação gênica, é bom a gente lembrar que pode ser uma base nitrogenada dessa só, que a Renata citou agora, que pode mudar. Ou pode ser até mesmo um códon. Lembra lá que o códon são três bases nitrogenadas juntas? A substituição é quando uma base nitrogenada, ou um códon, uma trinca, é substituída por outro. Certo? E naquele lugar entra outro. E isso pode mudar toda a estrutura. A outra pode ser inserção. Por exemplo, Renata, vou me ajudar aqui. Faz assim, duas bolinhas. Aqui nós temos uma sequência de base nitrogenada. E aí, na hora da replicação da célula, eu venho aqui e acrescento outra base nitrogenada. Inseriu. Isso pode mudar toda a estrutura da proteína. E depois a outra pode ser deleção. Por exemplo, vamos lá, Renata, de novo. Nós temos quatro bases nitrogenadas. Se eu tiro uma base nitrogenada, eu deletei uma. Certo? E isso pode mudar toda a estrutura da proteína. Então essas são as três características de mutações gênicas. As mutações cromossômicas, elas vão ser mudanças percebidas em cromossomos, que são filamentos de DNA condensados, em filamentos chamados cromossômicos, e são mudanças perceptíveis visuais. Elas podem ser chamadas de numéricas, quando você tem um número de cromossomos total ou de alguns pares alterado, ou ela pode ser estrutural, quando o cromossomo sofre mudanças na sua estrutura completa. É isso aí. Então agora nós vamos falar pra vocês sobre alguns tipos de mudanças estruturais. Tudo bem? Então anota aí. Então dentro da mutação cromossômica estrutural, existem quatro mudanças que podem ser observadas, né, Juan? Isso mesmo. A primeira delas é a deleção. Dá uma olhada nessa imagem que a gente vai colocar aqui pra vocês, de um par de cromossomos. Vocês estão vendo que esse par de cromossomos segue a sequência A, B, C e D. Lembra lá? Um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe. Provavelmente, quando aconteceu o processo de formação dos gametas, a parte A foi eliminada. Tá vendo que não é base nitrogenada? Tá vendo que não é um códon? É um pedaço inteiro. Isso a gente chama de deleção. O que que isso pode causar? Isso pode causar modificações inteiras na estrutura do corpo do indivíduo, lembrando que isso pode acontecer pra qualquer tipo de animal, ou isso pode provocar até mesmo a inviabilidade do indivíduo. Então, no desenvolvimento embrionário, esse indivíduo já morre, por quê? A informação que tava naquela parte do cromossomo é tão importante que ele nem chega a formar a estrutura do indivíduo. Pedaço de DNA perdido, deleção. E no caso da duplicação, eu tenho um aumento do filamento de DNA que foi duplicado. Aqui na imagem você pode perceber que nós temos a sequência A, B, C, D, D. Então, esse filamento de DNA, ele se duplicou. E isso pode provocar aumento de característica... Isso vai pra aula. O catarro verde pode ser a dupla hélice aqui, ó, condensado em cromossomo. E a Renata falando, acho que eu fui ficando vermelho, acho que foi subindo o termômetro, assim, ó. Esse filamento de DNA T, ele pode aumentar características, Juan? Não necessariamente. Esse excesso de DNA pode, inclusive, silenciar outros pedaços de DNA que são chamados genes, ou mesmo... Manifestar uma característica de forma exacerbada. É isso aí. Então, tanto a deleção que a gente acabou de falar, quanto a duplicação pode causar alteração grave na estrutura do indivíduo. Não é porque tem mais material genético que, por exemplo, vai ser melhor ou com mais características. Não. A interferência entre eles pode ser grave. A próxima característica que a gente vai ver é a translocação. Dá uma olhadinha aí que você tem agora dois cromossomos que são diferentes. Então, anota essa característica aí, por favor. A translocação acontece entre cromossomos de pares diferentes. Até o momento que a gente tinha falado, os pares eram iguais. Agora é um par diferente. Dá uma olhada que tem A, B, C e D, E, F, G, H. Olha que quando vai formar o gameta, por exemplo, ou na hora da divisão celular, ficou A, B, C, H, E, F, G, D. Então, observe que houve uma troca, uma translocação. E aí você vai me perguntar, ah, professor, mas isso não significa que foi deletada a característica. A característica ainda está no genoma. Mas qual é o problema? Quando o cromossomo vem, ele vem em dois, não é nada. Um do pai, um da mãe. É um par de cromossomo. Se essa característica do cromossomo, por exemplo, a característica D, não interage com a característica D do outro cromossomo, essa característica pode não aparecer. Ela pode ser bloqueada. Então, o processo de translocação também pode fazer o bloqueio das características. Então, a translocação acontece entre cromossomos que não são do mesmo par. E a última característica é chamada de inversão. Lembrando que aqui ocorre a inversão de pedaços de DNA do mesmo par de cromossomos. Então, nós temos aqui o cromossomo que tem a sequência ABCD e o seu par homólogo vai inverter essa sequência em ACDD. Isso pode causar algumas consequências para o indivíduo, Juan? Claro, com certeza. Você está vendo que nesse processo de inversão, acompanha comigo, ACDD. Nós perdemos, por exemplo, o alelo B. Se a gente perder o alelo B, significa que o B de um cromossomo não interage com o B do outro. O que pode acontecer, então? Perdemos as características que estão nessa estrutura. Além disso, nós ficamos com D e D, outra repetição de um alelo. O que significa também que esses alelos interagindo entre si podem bloquear ou fazer com que essa mutação transforme ou crie características que nós não conhecemos. Ou até mesmo a falta ou o cancelamento do desenvolvimento embrionário. Ou seja, existe um aborto no desenvolvimento. Então, essa característica também é extremamente importante. E lembrem-se, o mesmo par de cromossomos. É importante destacar que na inversão também você pode, por exemplo, observar num cromossomo que tem a sua sequência correta ABCD e no outro cromossomo em que inverteram-se esses pedaços de DNA, você encontrar A, C, B e D. Inverteu-se, então, os pedaços de DNA localizados no centro do cromossomo. É isso aí. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora que você anotou tudo direitinho sobre as mutações estruturais cromossômicas, não se esqueça de dar aquele like, clica no sininho, se inscreve no canal e faça suas perguntas para nós tirarmos as suas dúvidas. Isso aí! Além disso, compartilhe o vídeo com todo mundo que você puder para que assista essa aula. Ah, essa aula vai ter relação com outra aula? Claro que vai! Vai ter aqui no canal também uma aula sobre mutações cromossômicas, doenças causadas por mutações cromossômicas. Então, fica ligado! Mutações cromossômicas numéricas, viu, galera? Isso vai gerar uma série de síndromes. Então, não perca! Bye, bye! Tchau, tchau!